Olá, sejam todos bem-vindos ao Fazendo Arte desde já um ótimo início de semana pra você que vai nos acompanhar até sexta-feira aqui na programação da TV Claré, emissora afiliada à TV Brasil. Você já sabe, todos os dias nós ficamos juntinhos das oito e meia da manhã até as nove horas apresentando uma técnica de artesanato pra você. Olha gente, o nosso telefone 19 21 11 7000, 21 11 7000 você pode ligar pra gente, deixar seu nome, bairro e telefone pra concorrer ao sorteio da nossa semana. Já já eu vou mostrar pra você a peça de artesanato que nós vamos disponibilizar pra sorteio e também nesse mesmo número você pode ligar pra gente pra fazer sua pergunta, tirar sua dúvida com a artesã convidada do dia. Pode também deixar o seu recadinho aqui pra gente. Vou falar em recadinho gente, olha tem muitos recados chegando pra gente também na nossa página do Facebook, que é o Fazendo Arte. Você que ainda não curtiu, não perca tempo, curta a nossa página lá, Fazendo Arte. Lá nós disponibilizamos todas as aulas que nós apresentamos aqui, como eu sempre falo, muita gente às vezes não tem disponibilidade pra acompanhar o nosso programa nem na parte da manhã, nem na nossa reprise que acontece às 15 horas, na parte da tarde. Então a pessoa fala assim, poxa Vlad, eu trabalho o dia todo, saio cedinho de casa, só volto à noite, não tem problema. Depois nós disponibilizamos todas essas aulas na nossa página do Facebook, que é o Fazendo Arte. Lá também tem vários moldes pra você fazer o seu artesanato, tem fotos de bastidores, muitas informações sobre as artesãs que sempre passam por aqui, tá certo? Bom gente, eu vou aproveitar já, vou mostrar pra vocês o que é que nós vamos sortear essa semana. Olha aqui, o Ângelo vai vir na minha mão. Bom, esse é um trabalho que inclusive já foi até ensinado aqui no nosso programa, da Edneia Coleta, do Ateliê de Pano. É uma necessaire, tá? Ela ensinou inclusive essa técnica de dobraduras, como que faz essa rosa aqui no nosso programa. E essa semana nós vamos estar sorteando esse prêmio pra você. Um trabalho muito, muito bonito. Aliás, já quero mandar um beijo desde já pra Edneia Coleta, lá do Ateliê de Pano, a nossa parceira aqui no Fazendo Arte. Bom gente, pra abrir essa semana, ela que fazia tempo que não vinha aqui no meu programa, pode entrar a Gisele Panício. Bom dia, Gisele. Bom dia, Ana. Bem-vinda aqui no programa mais uma vez. Sempre um prazer receber você. Bom, Gisele, o que você trouxe pra gente hoje? Hoje a gente vai fazer uma capa de caderno. Aproveitando aí que as aulas vão começar já, já, né? Acabou a moleza da criançada, né? Já tá no finalzinho, né? Deixa eu mostrar aqui. Você trabalha bastante com EVA, né, Gisele? Bastante com EVA. Então, olha, gente, às vezes você... Porque um caderno hoje, né, Gisele? Às vezes a criançada gosta de algo personalizado, sem dúvida nenhuma. Quando as mães vão fazer compra aí nas papelarias, né? A criançada fica doida, né? E geralmente não é muito barato essas coisas de material escolar, né? Geralmente pesa no bolso dos pais no início de ano. Todo mundo fica preocupado, né, gente, que as contas vão chegando agora. IPVA, IPTU, material escolar, enfim. E daí é uma dica aí pra quem quer comprar um caderno mais barato e poder personalizar pro filho com personagem. É porque as crianças, eles querem coisa personalizada, né? Eles não querem essas coisas simples. Exatamente, né? E personalidade sempre é o dobro do preço. É, é. E essa é uma técnica fácil. Bom, você tem filha, você sabe como que é, né? Sei, sei como que é. Eu não tenho... Eu tô meio por fora de preço, mas é o dobro do preço, cadernos personalizados, né? É o dobro do preço. Bem mais caro. E essa é uma técnica que as crianças mesmo podem ajudar a fazer. Ó. Uma coisa bem simples de fazer, que eles vão gostar. É super legal porque entretém ainda, né? Essa questão de poder pegar o seu filho, fazer uma arte, tá junto ali, né? E eles valorizam mais, né, também. Porque foi eles que fizeram, eles sabem o gosto que teve de fazer. Muito legal. Ó, tem essa outra técnica aqui, que é a mesma coisa, que é um outro modelinho que a Gisele trouxe pra gente. Deixa eu tirar esse aqui, ó. Esse aqui é um outro caderninho que ela encabou também. É um caderninho menorzinho. Mas tá vendo? Ó, pode pôr o nome, inclusive, do seu filho aqui. Tem várias possibilidades de você fazer. Então, gente, olha, a gente vai anotar agora a lista de material que a Gisele já mandou pra gente. E vocês aí tomem nota do que nós vamos precisar pra fazer um caderno personalizado, abrindo a semana aqui no Fazendo Arte. Capa de caderno, materiais, EVA nas cores, amarelo, preto, cinza, branco e azul, tinta de tecido na cor branca, pincel número zero, cola instantânea, estilete, tesoura, dois botões pequenos e um caderno. Bom, vamos lá com a nossa lista de material anotada. Vamos dar início ao passo a passo. Então, primeiramente, a gente vai pegar o caderno. No caso, a gente vai usar o EVA amarelo pra fazer o fogo. Eu começo passando cola instantânea aqui primeiro. Bem rente ao espiral. Bem rente ao espiral. Aí aqui a gente vai colar. Como que você faz essa medida aqui? Você já corta bem rente aqui? Você já pega o... Não, não. Eu pego assim, ó. Eu colo primeiro aqui perto do espiral a parte reta do EVA. Uhum. Aqui. Aí eu viro o caderno aqui e corto com o estilete, usando o próprio caderno, porque dele vai dar bem certinho. Porque se a gente cortar antes, depois fica ruim de encaixar. Entendi. Quem não tem estilete em casa, pode ser com tesoura ou o estilete, ele dá um acabamento melhor. O estilete dá um acabamento bem melhor. Mas também com a tesoura, só que dele tem que riscar, tirar, cortar. Então assim com o estilete, ele dá um acabamento bem melhor, ó. Entendi. Posso tentar fazer uma parte também? Pode, pode sim. Vou puxar aqui. Vamos lá. Bem rente. Não precisa nem fazer muita força, né, Gisele? Não precisa fazer muita força, não. Ó, já puxei pra cá. Tem que grudar aqui, gente. Isso. Vamos virar aqui. Opa. Pode. Aqui não descolou. Será que eu não apertei muito aqui? A gente não apertou o suficiente. Aqui também não, olha. Então pode passar você, então, ó. É, quando acontecer isso, é só repassar de novo, ó, que ele solta. Muito bem. Então o primeiro passo, ó, tá aqui, gente, ó. É claro que a gente tá sugerindo aí uma cor de EVA, mas você pode escolher a cor que você quiser também, né? Pode, pode. Outros personagens também. Esse personagem qual que é? É o Minions, o meu malvado favorito. Do meu malvado favorito. Eu, como não tenho criança em casa, não conheço muito bem desenho. Ah, as criançadas daí tá em febre. Meu sobrinho é muito pequenininho ainda pra conhecer desenho ainda. Ele até assiste, assim, mas não reconhece os personagens ainda, né? Ó, aqui a gente passa cola instantânea na borda do caderno. Cola quente pode ser também, Gisele? Ou a melhor mesmo? Não, a melhor é instantânea mesmo. A cola quente, ela faz aqui... A cola branca não cola? Não, a cola branca não segura. Tá. A cola quente, ela vai fazer uns carocinhos. Uhum. Em volta do caderno. Então, quando a hora que você passar a mão, você sente os carocinhos. Entendi. Aqui a gente vai fazer também na parte de trás. Tá. Pra ficar bem bonitinho. Pra encapar certinho. No mesmo jeito que a gente fez na capa, a gente faz a parte de trás. Aí eu já trouxe pra gente os moldes cortados. Uhum. Lembrando que o EVA a gente não risca com caneta, nada. A gente passa um palitinho de churrasco e recorta com a tesoura. Tá. Aí aqui a gente vai montar ele. Então, antes da gente montar, Gisele, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo e a gente volta na sequência pra continuar mostrando pra você como encapar um caderno aí, personalizar um caderno pro seu filho nessas voltas aulas que tá quase chegando aí. A gente volta já. De volta ao vivo com o Fazendo Arte aqui pela sua TV Claré. E nesta segunda-feira está junto comigo aqui Gisele Panício. E ela trouxe uma dica muito bacana hoje pra você que tá ligando a sua televisão agora. Ela ensina hoje a como encapar um caderno pro seu filho aí, pro seu neto quando eles vão voltar às aulas logo, logo, né, Gisele? E como a gente tava comentando aqui no início do programa, gente, caderno personalizado. A Gisele tem filho. Falou que é sempre o dobro do preço. Você que aí faz compra de material escolar deve saber bem disso. Então a gente tá ensinando vocês a como personalizar. Dá pra fazer com vários personagens. Aí a gente tá trazendo uma dica, mas você pode montar do jeito que você quiser. Aí pro seu filho, pra sua filha nessa volta às aulas. Vamos lá. A gente parou bem no momento, né, Gisele? Que a gente ia começar no primeiro bloco, gente. O que que a gente fez? Encapou, colocou o EVA aqui, olha. Cortou certinho com o estilete, tá? E colou com cola instantânea. Não tem segredo. Essa mesma parte aqui, essa aqui é a parte da frente do caderno. Esse procedimento vocês vão fazer na parte de trás também com o EVA amarelo, né, Gisele? Então, o que você fez aqui na frente do caderno, você faz na parte de trás. Agora, gente, ó, isso aqui é o molde do personagem que nós vamos fazer hoje. Então, esse molde vai estar disponibilizado logo mais também lá na nossa página do Facebook, que é o Fazendo Arte, tá? Então, a Gisele trouxe o molde aqui. Nós vamos disponibilizar mais pra você daqui a pouco. E ela já recortou aqui, né? Lembrando que ela falou, gente, que o EVA você risca com o palito de churrasco, tá? Faz aquele vinco com o palito de churrasco pra recortar o molde. Você não utiliza caneta nem lápis, né? É porque ele mancha, né? Ele mancha, tá, gente? Então, agora vem aquela parte que a criançada pode ajudar, né, Gisele, pra colar. A parte mais gostosa, né? A gente vai começar colocando a parte de baixo, que é a roupinha dele. Lembrando, gente, que a cola branca não cola o EVA. Por isso que nós estamos utilizando a cola instantânea pra vocês, tá? Quero lembrar também que nós estamos em parceria com o Ateliê da Costura, aqui da cidade de Rio Claro. Lá você pode encontrar muita coisa bacana pra você fazer o seu artesanato aí na sua casa. Tecidos, linhas, agulhas, tudo o que você precisa pra fazer o seu artesanato, você encontra no Ateliê da Costura. Palpinha. Deixa eu colocar o bolsinho aqui. O bolsinho a gente só vai colar a parte de baixo dele, assim, a parte redondinha, pra deixar o buraquinho do bolsinho mesmo. Ó, ele, tipo, um... Ah, tá, deixa um espacinho aqui, né? É, pra ficar aquele charminho do... Mostrando mesmo que é um bolsinho. Os suspensórios... Gisele, até por quanto dá pra vender um caderno desse, mais ou menos? Assim, o custo no EVA, ele sai barato. Daí tem que ver o quanto que você vai pagar no caderno. É, tem vários preços, né? Tem vários preços, né? Um caderno aí que a gente vai pagar uns 5 reais no caderno, dá pra vender ele tranquilo a 10 reais, 10, 12 reais, porque o EVA, ele é muito barato, né? E dá pra fazer muitas capas com a mesma folha do EVA. Vamos colando. Olha, gente, você pode continuar ligando no 2111-7000, 2111-7000, porque na sexta-feira vai ter o sorteio dessa necessária aqui, feita pela Edneia Coleta. É, ela que ensinou essa técnica pra gente aqui. Vou mostrar mais uma vez, rapidinho, ó. Nós vamos sortear esse artesanato aqui na sexta-feira pra você, 19, 21, 11, 7000. Aqui, Evlada, a gente fez na parte de baixo a roupinha dele, né? Tá. A gente vai colocar o olho bem mais pra cima, deixando em torno de um dedo em cima aqui. A gente vai colar os olhos dele. Muito fácil essa técnica, gente. Não tem segredo. Todo mundo pode fazer aí. Criançada também pode ajudar, né, Gisele? Pode ajudar. Como a gente falou. Só cuidando, né, que a cola instantânea, ela cola muito o dedo. Exatamente. Montando um quebra-cabeça, né? Uhum. Quais outros desenhos você faz? Qualquer desenho dá pra fazer, Gisele? Qualquer desenho. Qualquer desenho dá pra fazer. Essa menininha, cupcake, coruja. Bem fácil mesmo de fazer. Dá pra fazer os personagens da galinha pintadinha, dá pra fazer os smurfs. E esses riscos aqui também dá pra usar o mesmo do feltro. Entendi. Você recorta ele. Aqui, gente, recorta o excesso. Ó, sobrou um pedacinho. Então, aqui que é do óculos, então, né, gente? Ó, sobrou, você pega e passa a tesoura aqui. Não tem? Deixa eu baixar um pouquinho aqui, Gisele. Ó, pessoal, vem em casa. Ó, aqui, gente, ó, sobrou um pouquinho. Uma rebarra, você corta com a tesoura. Corta bem, gente, ó. Tesoura aqui, ó. Olha, gente, quero lembrar que nós já estamos recebendo os vídeos lá na nossa página do Facebook, que é o Fazendo Arte. São vídeos amadores mesmo, que eu pedi pra vocês aí, telespectadores, fazerem, contando um pouquinho porque que você gosta de assistir o nosso programa, mostrando algum trabalho que você faz, dizendo de que cidade você nos assiste, tá certo? Então, nós já estamos recebendo esses vídeos. Você pode filmar do seu celular, da sua câmera fotográfica, enfim, tá? Continue enviando pra nossa página do Facebook, que é o Fazendo Arte. Aliás, eu quero mandar um beijo pra Lúcia Helena, que deixou um recado super carinhoso pra mim lá. Ela é de Cachoeira Paulista, Gisele. Ela diz que gosta muito do programa. Ela fala que ela não é artesã, que ela é arteira e adora fazer as peças do programa. Então, um beijo grande pra Lúcia Helena, que nos acompanha de Cachoeira Paulista. Então, montado. Uhum. Agora, a gente vai dar os detalhes, né? Entendi. Vamos fazer o contorno da roupinha. Ó, gente, essa aqui, então, ó, é o EVA sem os detalhezinhos, tá? Porque, ó, esse aqui já é o trabalho pronto aqui do meu lado, tá? Então, agora a gente vai pôr o quê? Vai pôr a boquinha, vai dar um charmezinho na roupa, tá certo? Então, antes da gente fazer isso, Gisele, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e a gente volta na sequência pra finalizar esse artesanato do dia. Dica da Gisele Panice. Até já. De volta ao vivo com o Fazendo Arte, gente. Olha, depois que terminar o programa, daqui a pouquinho, não desligue a sua televisão, não chame a criançada que vem chegando aí o programa Chico Belezura. Chico Chiquinho, com muitos causos e brincadeiras pra vocês aí de casa. Vamos lá, então, Gisele? Então, o que a gente vai fazer é imitando um pês-ponto. Como se fosse uma costura mesmo na roupinha do nosso personagem. Não precisa diluir a tinta na água, fazendo o seco mesmo. Vamos fazer como se fosse uma costurinha. Pincelzinho, né? Pincelzinho fininho. Não precisa ter muita habilidade, pode ver que é só... Pode ser também com uma canetinha permanente também, Gisele? Pode, pode sim. Quem não tem, às vezes, a tinta em casa, pega uma canetinha e faz também, gente. Com os risquinhos não tem segredo não, tá? A única coisa que a caneta, ela não tem a branca, né? A tinta branca. Que dá um realce maior, né? Maior. Mas também pode fazer ele no preto, também fica legal. Deixa eu fazer todo o contorno dele. Lembrando, gente, que, olha, a Gisele falou que dependendo do caderno que você compra, às vezes você paga cinco, seis reais. Depois que você faz essa técnica aqui, o EVA é muito barato, dá pra você fazer em vários cadernos, você pode chegar a vender por dez, doze reais, aí se for pra você fazer pra gerar renda, né? Ou simplesmente também pra ganhar um dinheirinho a mais no bolso aí, né? E agradar o filhão depois nessa volta. A gente já economizando com o material dos filhos já é um bom lucro, né? Sem dúvida nenhuma. Vai fazendo em toda a volta. Aliás, gente, eu já vou até mostrar pra vocês aqui, olha. Aqui na minha mão tem uma outra técnica que ela... A mesma técnica, na verdade, ela utilizou pra fazer essa caixinha aqui, ó. Tá vendo, ó? É o mesmo personagem. É uma caixinha em... MDF. MDF, tá? Ela pintou toda a caixinha aqui e depois em cima fez o mesmo procedimento com o EVA aqui, ó. Colou o EVA, fez o molde, colocou a boquinha aqui e enfeitou essa caixinha também, ó. Você pode guardar várias coisas. É uma outra sugestão que nós estamos dando aqui, que a Gisele trouxe como opção pra você fazer. Ó, a gente fez todo o contorno. Aí aqui pra dar um charminho no suspensório dele, a gente cola um botãozinho. Ah, entendi. O pessoal também pode enfeitar do jeito que quiser também, né, Gisele? Quiser colocar botão em toda a roupinha dele aí? Pode, pode colocar. Dá pra fazer a menininha também, desse daqui, que tem o dos mínimos, tem a menininha. Aí aqui pra finalizar, a gente faz a boca dele. Uma cadetinha da Crilex. Uhum. Uhum. Faz um contorno aí. Olha só, gente, que bonitinho que ficou, ó. Esse aqui é o trabalho finalizado, olha, ficou muito bonitinho mesmo esse... O botãozinho deu um charme todo a mais no macacãozinho dele aqui. Uma ótima opção pra você fazer aí nessa volta às aulas. Gisele, você trouxe um outro caderno pequeno também, né, que é essa opção aqui, ó, gente. Que é um... O procedimento é parecido, tá? Porque esse aqui não tem o espiral na volta aqui. A gente vai só demonstrar rapidinho pra vocês como fazer também. Que às vezes, na lista do seu filho aí, vem pedindo esse caderno aqui que não tem espiral. Então, a gente vai deixar uma bordinha em torno de meio centímetro em cima e meio centímetro embaixo. Aqui se marcam os três dedos e vamos usar o próprio caderno como base, né? Tá, então deixou três dedos aqui, tá, gente? Três dedos desse lado. Três dedos do outro lado. Corta a rente na parte de baixo até o final. É, deixando um dedo em cima que daí ele dá bem certinho. Aham. Esse aumenta três dedos. Ó, tá vendo, gente? Aqui, então, ficou rente embaixo, um dedo na parte de cima aqui, ó. Um dedo na parte de cima e três de cada lado aqui. Três aqui e três aqui. Agora a gente vai centralizar ele, deixando em cima e embaixo o mesmo tamanho. Uhum. Agora a gente vai pegar essa parte do que sobrou os três dedos aqui e vamos dobrar pra dentro do caderno. Uhum. E vamos passar cola bem na beiradinha aqui em cima, sem pegar no caderno. No EVA, né? Só no EVA, porque depois essa capa pode ser retirada. Ah, entendi. Ela sai, que dá pra mudar de caderno depois. Dá pra reaproveitar pro próximo ano, né? Não, e durante o ano mesmo, né? O caderno acaba, a criança pode continuar com a mesma capa. Isso aqui também é legal fazer um caderno de receita. Dá pra fazer várias opções. Agenda também, diário. As meninas adoram diário, né? Um vez zero aqui. Então, essa capa aqui que a gente tá ensinando vocês agora, gente, é uma capa reutilizável, tá? Então, você vai colar só as beiradas dela, só aqui do ladinho aqui, ó. Aqui e desse outro lado aqui, só o ladinho. Porque depois dá pra você retirar o caderno. É um procedimento diferente aí do espiral. Diferente do espiral. Gisele, aproveitando aí, vamos passar o seu contato pra quem quiser ver um pouquinho mais dos seus trabalhos, né? Quem quiser adquirir suas peças. Então, eu fico na Rua 1, do lado da estação, nos quiosques. Vou ficar nesse ano na parte da tarde. No meio-dia até as seis da tarde. Então, na Rua 1, do lado da estação, ali nos quiosques, aqui na cidade de Rio Claro, você pode procurar a Gisele, né? E meu telefone também pra contato é 99705-3808. 99705-3808. 3808-3808, você que quer conhecer um pouquinho mais do trabalho da Gisele, fazer as encomendas também, né, Gisele? Isso. Ó, gente, eu vou mostrar aqui então pra vocês. Ela encapou ali, mas eu posso retirar isso aqui, Gisele? Pode. Você dobra o caderno e pode puxar. Ó, você dobra aqui e puxa, ó. Tá vendo, ó? Ele desencapa aqui. Deixa eu tirar esse outro ladinho aqui pra mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? É uma capa removível essa aqui, ó. Por isso que a gente só cola essas beiradinhas da parte de cima aqui, ó. Aqui fica abertinho no meio. Ó, tá vendo? Fica aberto pra depois você pegar e colocar o seu caderno aqui e encapar. Ó, você coloca aqui. Como que faz? Eu tenho medo de estragar. Tem que virar o caderno assim, ó. Ah, sim, entendi. Muito bem. Encaixa ali. Tá ótimo então. Daí aqui na frente você pode usar a mesma técnica do outro caderno, colando os moldes aqui. Muito bem. Usando a criatividade. Beijo vai pra quem, Gisele? Olha, deixa eu chamar aqui, gente, pra encerrar o programa comigo a Amanda, que tá aqui, filha da Gisele. Vem aqui, Amandinha. Ó, a Amanda que veio prestigiar o nosso programa também. Pra quem você vai mandar um beijo, Gisele? Pra todos meus colegas artesãs. Pro meu maridão que tá me assistindo lá no serviço dele. Pro meus filhos que estão em casa. E pra todo mundo que curte o programa. Tá certo. Olha, Gisele, muito obrigada pela sua dica. Adorei ter você aqui. Volte mais vezes durante esse ano. Amanda, gostou do programa? Gostou? Ela assiste comigo também todos os dias. Ai, que bom, fico contente. Qual que é o personagem que você mais gosta de fazer no caderno? Os meninos. Esse que a mamãe fez hoje? Então tá bom, então. Bom, gente, muito obrigada. A gente volta amanhã. Um ótimo início de semana a todos. Vem aí, Chico Belezura. Um beijo grande. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.